Olá, queridos concurseiros, tudo bem com vocês? Como é que são os estudos? Como é que andam os estudos de vocês aí? Espero que vocês estejam estudando bastante, se dedicando muito a realizar o sonho que é passar no concurso da Polícia Civil. E hoje daremos continuidade à Fisiologia Humana. O tema da aula de hoje é Sistema Nervoso. Uma aula muito bacana, muito legal, nos dá o entendimento de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então falaremos do Sistema Nervoso, os principais constituintes e o funcionamento. Então, o Sistema Nervoso é responsável pelo quê? Porque, né? Vejamos na tela, é responsável pela maioria das nossas funções, por nós enxergarmos, ouvirmos, enfim. Então, ela é responsável pela maioria das funções de controle em o organismo, tá? Coordenando e regulando as atividades corporais. Quais são as principais células, né? Os neurônios. Então, são as principais células nervosas que são responsáveis pela condução do impulso nervoso. Vejamos na ilustração, nós temos no início ali, um pouco mais amarronzado, as estruturas denominadas como dendritos, tá? É uma terminação de recepção. Eu tenho o corpo, tenho o axônio, tenho a bainha de mielina e um nódulo de Ranvier. E aí, no final, eu tenho o terminal do axônio, terminal de transmissão. Voltando aqui para a professora, mais uma vez, um link com as aulas iniciais, um link com as aulas de transporte, né? Lembre-se de que eu falei do transporte da bomba de sódio e potássio, que era essencial para o funcionamento do sistema nervoso. Para o funcionamento dos neurônios, que são as unidades funcionais do sistema nervoso. Assim como os alvéolos pulmonares são unidades principais do sistema respiratório, certo? Como os néfrons são unidades principais dos rins, os neurônios são aí unidades principais do sistema nervoso, tá? Então, existem milhões de neurônios pelo nosso corpo, tá? Que nos dão aí diversas sensações, né? Faz parte do sistema sensorial. E eles estão conectados, tá? Então, eu tenho essas estruturas que nós vimos, que são o corpo, né? O corpo do axônio e o dendrito. Então, eles estão totalmente enfileirados, conectados, para conseguir realizar as sinapses, né? Que é o contato de um neurônio com o outro. E aí vão ter neurotransmissores, né? Substâncias químicas que são importantes para o funcionamento do sistema nervoso, para o funcionamento dos neurônios, correto? Portanto, vamos ver aqui. Ah, então, aqui a gente mostra essa questão da sinapse acontecendo, tá? Na ilustração. Eu tenho, portanto, um neurônio conectado ao outro, tá? E aí eu tenho a parte terminal de um neurônio com a parte inicial do outro. E aí, essa conexão vai formar a sinapse, tá? Então, eu vou ter essas membranas pré-sinápticas. Vou ter mitocôndrias, que são importantes para a síntese de energia, para o funcionamento desses neurônios, tá? Dessas conexões nervosas. Então, o neurônio vai acontecer a sinapse, que é a região de contato, tá? A região de contato entre os neurônios, como eu já disse. E aí, nessa região de contato, eu tenho os neurotransmissores, tá? Então, vão ser substâncias químicas que vão ajudar a transmitir as informações aos neurônios. Então, são neuromediadores, neurotransmissores. Tenho tipos diferentes de neurônio, gente. Tenho o neurônio sensorial, o neurônio motor e o neurônio de associação. O próprio nome já vai dar a dica para você, concurseiro. Neurônio sensorial, nos traz as sensações, as informações dos órgãos do sentido para o sistema nervoso central, tá? O neurônio motor traz informações também, comandos do sistema nervoso central aos músculos e às glândulas, tá? E o neurônio de associação, que é importante para conectar o neurônio sensorial e o neurônio motor, tá? Então, veja o seguinte, né? Por que eu tenho que saber os tipos de neurônio, né? Você, concurseiro, precisa saber? Precisa, olha, tem três tipos de neurônio. Neurônio sensorial, o neurônio motor e o neurônio de associação, tá? Até aí, tranquilo. Mas o mais importante é a função, qual que é, né? Quais são as funções de cada neurônio? Ora, o neurônio sensorial é responsável por trazer as informações das sensações que o nosso corpo tem, né? Então, é responsável pelo funcionamento dos cinco sentidos, né? Então, visão, paladar, tato, olfato, correto? Então, são estímulos do ambiente externo que nós vamos sofrer e aí vai, o que vai precisar acontecer? A interpretação desses estímulos sensoriais, a interpretação desses estímulos do ambiente para que o nosso cérebro consiga entender e dar os comandos corretos do sistema nervoso, tá? O neurônio motor é a mesma coisa, nós precisamos sentir as coisas, se movimentar. Então, ele é responsável pelas informações, né? Pelo funcionamento dos músculos e de algumas glândulas. E o neurônio de associação é quando eu tenho os dois, né? O neurônio sensorial e o motor envolvido e a interpretação também das informações que precisam ser conectadas, correto? Então, em síntese, vejamos na tela, o sistema nervoso nós temos, quais são as ramificações, tá? Eu tenho o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O periférico, eu vou ter mais duas ramificações, o somático e o autônomo, tá? Dentro do autônomo, nós veremos as características do sistema autônomo simpático e o parasimpático, ok? Vamos lá para as características do sistema nervoso central, tá? Vejamos que temos o sistema nervoso central e o periférico. Agora veremos o sistema nervoso central. O central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ok? Então, o encéfalo, eu tenho o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte. E tenho a medula espinhal constituindo esse sistema nervoso central, tá? Na ilustração, mostra bem. Eu tenho o cérebro, tenho a região da ponte, a região do cerebelo, a região do bulbo e a medula espinhal, correto? O cérebro, tá? O que acontece no cérebro? Ele é a maior parte do encéfalo, ele possui dois hemisférios, então o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ele é responsável pelos atos involuntários, pela área de inteligência e memória, pela área de linguagem, de emoções e criatividade, tá? Então, nós temos diversos lobos, né? De diferentes regiões cerebrais. Tem o lobo frontal, o lobo parietal, o ocipital, o cerebelo ali envolvido, o lobo temporal e a medula espinhal, tá? Então, o que é legal de vocês saberem, né? Vocês concurseiros. Olha, o cérebro, ele é importante, ele tem as suas divisões anatômicas e cada região que está representada na ilustração vai ser responsável pela criatividade, pela questão da linguagem, da emoção, pela parte de raciocínio lógico, tá? Então, algumas pessoas têm aí as suas características psicológicas, né? As suas facilidades. Então, tem gente que tem facilidade para a parte de raciocínio lógico, tem gente que tem facilidade para a criatividade. Então, isso significa que alguma região do cérebro que é responsável pela criatividade, pela emoção, ela está em maior funcionamento, tá? Muitos estudos dizem, por exemplo, que os homens têm uma noção espacial melhor do que a mulher, né? Então, isso é verdade, eles têm uma noção espacial. É verdade também que os homens, por ter essa facilidade cerebral, eles têm maior tendência em dirigir melhor que as mulheres, tá? Então, percebam as conexões do cotidiano, as conexões do dia a dia. Existem algumas coisas que são faladas que têm fundamento biológico, sim, tá? Correto? Agora, além do cérebro, nós temos o cerebelo, tá? Vejamos na tela a região do cerebelo indicado em vermelho. O cerebelo, ele tem a função principal de gerar os movimentos, gerar equilíbrio e o tônus muscular, tá? Então, ele é muito importante para a questão do equilíbrio, né? Quando a gente estuda cerebelo, a gente vê muito essa questão do equilíbrio envolvido. Além do cerebelo, temos o bulbo, que é importante para os batimentos cardíacos, para os reflexos, para os movimentos respiratórios, tá? Está indicado na figura onde fica localizado o bulbo, tá? Presta atenção aqui na professora. Por que que é legal a gente estudar sistema nervoso? Por que que é importante, né? Ele é importante para tudo, imagina. A região do bulbo, ela é importante para gerar o batimento cardíaco, né? Para a gente conseguir, na verdade, respirar. Se essa região não existisse, nós não conseguiríamos respirar de maneira adequada. Então, o sistema nervoso, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conexão com alguns sistemas, tá? Principalmente o sistema endócrino, que é o sistema de produção hormonal, tá? Do corpo. Então, ele é muito importante, tá? Extremamente importante, extremamente delicado. Quando existem aí alguns casos de acidentes na medula espinhal, né? Algum acidente que a pessoa tem o cérebro um pouco mais afetado, né? Agora, com o estudo dessa nossa aula, nós começamos a perceber por que que acontece isso, né? Por causa dessa peculiaridade do sistema nervoso, correto? Agora, a medula espinhal, né? Vejamos na tela as características da medula espinhal. A medula espinhal é um prolongamento do encéfalo, ok? Ela é protegida pela coluna vertebral, tá? Então, é importante para a coordenação dos movimentos. Lá na ilustração, ela está indicada, tá? Desculpe, mudei de slide. Ela está indicada ali, né? De maneira mais afilada, a medula espinhal, e está ampliada, né? Nós conseguimos ver a conexão das vértebras, que são ósseas, afinal, nós somos vertebrados. Nosso endoesqueleto é ósseo. E aí, essas vértebras, né? A medula espinhal está protegida pelas vértebras, protegida pela coluna vertebral, né? Outra curiosidade, né? Por ter essa medula espinhal protegida por essas vértebras, né? Existem aí possibilidades de sofrer algum acidente. Então, veja a delicadeza desse sistema nervoso envolvido, né? Então, dependendo da região da coluna vertebral que é afetada, alguns movimentos podem ser perdidos, né? Então, quanto mais para cima, principalmente na região do pescoço, se houver aí a coluna vertebral afetada, né? Via acidente, nós perdemos muito mais os nossos movimentos. Se for na altura da cintura, né? Perdemos movimentos também, né? Dependendo da profundidade, o movimento das peles. Então, veja a importância do estudo do sistema nervoso, né? Existem muitas pesquisas estudando isso, muita gente estudando essas células do sistema nervoso para ver se existe a possibilidade de, a partir de uma lesão, essa lesão, ela ser revertida e as pessoas começarem, né? Conseguirem ter a capacidade de voltar os seus movimentos, né? Não necessariamente os movimentos do jeito que era, né? Mas já começar a ter uma melhor qualidade de vida. Então, há um empenho de pesquisadores nessa área, né? Para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que sofrem de problemas do sistema nervoso, de problema da medula espinhal. Agora, vimos as características do sistema nervoso central, veremos agora as características do sistema nervoso periférico, tá? Sistema periférico, ele é dividido em somático e autônomo. Sistema nervoso somático, responsáveis pelas ações voluntárias. Responsável por, né? Pela musculatura esquelética, tá? Já o sistema nervoso autônomo, importante para as ações involuntárias, tá? Então, eu tenho o sistema simpático e parasimpático envolvido, importante para a integração dos sistemas corporais, tá? Veja, concurseiro, veja, querido aluno. Tem o sistema nervoso, ele é subdividido, tem o sistema nervoso central e o periférico. O periférico, eu vou ter o autônomo, correto? E o sistema nervoso somático, tá? Então, o autônomo, o próprio nome já diz, ele funciona de maneira autônoma. Então, ele gera ali ações involuntárias, né? Professora, dê um exemplo dessas ações involuntárias. Dê um exemplo de como esse sistema nervoso autônomo é importante, né? Veja, gente, ele é importante para a nossa respiração, né? Então, imagine só, toda vez que o bulbo funciona, que o cerebelo ali funciona em algumas regiões, né? É importante coordenar, né? Então, imagine toda vez que eu estou falando aqui com vocês, eu ficar pensando no seguinte, eu preciso respirar, deixa eu respirar. Então, eu falo um pouco e respiro, né? Falo um pouco e respiro. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é importante justamente para nos dar autonomia para fazer outras funções que precisam ser voluntárias, que não necessariamente são involuntárias, tá? Então, as voluntárias são referentes ao sistema nervoso somático. Então, esse movimento aqui, ó, vou movimentar, vou mexer pra cá, vou mexer pra lá, está relacionado ao sistema nervoso somático, tá? Agora, o autônomo não, são movimentos que são vitais, tá? São importantíssimos para nós sobrevivermos, mas que nós não temos que ficar todo o tempo pensando que temos que fazer aquilo, tá bom? Vamos ver os nervos, né? O sistema nervoso periférico. Os nervos simpáticos e parasimpáticos agem de forma antagônica, ok? Eu tenho dois movimentos tipificados aí no sistema nervoso. São chamados de atorreflexo e arcoreflexo, tá? O atorreflexo dá o comando da medula, tá? Da medula espinhal. É uma resposta rápida, é involuntária a um estímulo. E o arcoreflexo é o caminho percorrido pelo impulso nervoso de um estímulo até a resposta. Nós temos aí uma ilustração, então eu tenho uma estimulação do tendão patelar, né? Aquele teste do ortopedista, aquele teste básico, né? Que ele dá uma marteladinha ali e aí você, né? Se você está com o movimento ok, você dá uma mexidinha na perna, né? E aí ele vai percorrer com esse estímulo do tendão patelar, eu vou ter um neurônio sensitivo e um neurônio motor envolvido nessa questão, tá? E aí ele vai passar esse comando, essas informações para o músculo extensor e vai ocorrer a extensão da perna. Veja, existe, portanto, uma interação dos neurônios de associação, correto? Agora, o que aconteceu aí? O atorreflexo, né? Então, saibam diferenciar, alunos. O atorreflexo é um movimento da extensão patelar. Ó, cutuquei, mexeu, né? Estimulou, mexeu. Agora, o caminho, né? O caminho percorrido por esse impulso nervoso é o arco reflexo, tá? Não confundam atorreflexo com arco reflexo. Arco reflexo é o caminho do impulso nervoso, tá? O atorreflexo é o comando que é dado à medula. Então, estimulou, promoveu o movimento de extensão, tá? Aqui tem uma ilustração, tá? Tem que prestar atenção nessa ilustração. Eu tenho o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? Deixa eu só falar pra vocês o seguinte. O sistema simpático é o sistema de defesa do nosso corpo, né? Muita gente fala, nossa, passei por uma situação, tô com adrenalina no corpo, né? Então, o que vai acontecer quando você tá com essa adrenalina, né? Vai acontecer a dilatação da pupila, né? Você vai ficar com a boca seca se você passa por um momento de susto, né? Então, você fica, ocorre a inibição da salivação, você relaxa os brônquios, correto? E começa a acelerar o coração, né? Acelera os batimentos cardíacos e aí também pode gerar aí a inibição da atividade do estômago e do pâncreas. Estimula a liberação de glicose pelo fígado, né? Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, tá? Relaxa a bexiga e promove também aí no sistema reprodutor a ejaculação. Então, é quando você passa por uma situação, né? Inesperada, geralmente. Uma situação, né? De perigo, uma situação de defesa. Você fica assustado, a boca seca, o coração acelera, né? Tudo isso está relacionado com o funcionamento do sistema nervoso simpático, correto? Agora, no material, né? Está registrado que o simpático e o parasimpático funcionam de maneira antagônicas. Então, veja lá. Enquanto no simpático dilata a pupila, no parasimpático vai contrair a pupila, tá? Vai estimular a salivação, pode reduzir os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, ok? Estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove nos homens a ereção, tá? Então, veja aí a importância do estudo do sistema nervoso, do sistema simpático e parasimpático, correto? Uma dica da professora em relação a isso para você, concurseiro, tá? Presta atenção. Importante saber, sistema simpático e parasimpático são antagônicos, tá? Ah, professora, preciso saber tudo isso da ilustração aí, enquanto um contrai, o outro dilata? Olha, gente, sinceramente, eu aconselho que vocês deem uma lidinha todos os dias aí, sempre que puderem, para saber que eles são antagônicos, tá? Então, enquanto um dilata a pupila, o outro contrai, né? Enquanto o outro relaxa a bexiga, o outro contrai. São exemplos, né, de como funciona de maneira antagônica o sistema simpático e o sistema parasimpático, tá? Então, o sistema simpático, ele tem o funcionamento aí da adrenalina e da noradrenalina, né? Muito citado nos estudos aí de sistema nervoso. Já o parasimpático, ele existe aí a acetilcolina envolvida, né? Então, é uma coisa totalmente antagônica aos efeitos da adrenalina, ok? Saibam as subdivisões do sistema, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e as subdivisões do sistema nervoso periférico, correto? No mais, aula também simples, assim como o sistema escritor, nada super aprofundado, o suficiente com qualidade para vocês estarem com segurança para fazer a prova, tá bom? Mas tem que saber o básico, tem que saber o básico muito bem, tá? Não adianta fazer aí corpo mole, não, tá? Tem que estudar de verdade, não pode mentir para si mesmo, porque senão não vai obter o resultado que vocês querem, que é a vitória, que é a aprovação do concurso, tá? Então, pensem, eu sou sucesso, eu quero sucesso, eu quero a vitória. Eu preciso me esforçar e eu vou me esforçar, correto? Vamos fazer algumas questões relativas a essa aula de sistema nervoso, tá? Vamos ver a questão número 1, tá? Vamos ver a questão número 1. Sabemos que o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A respeito do sistema nervoso central, tá? Presta atenção. Marque a alternativa incorreta. Eles querem saber a respeito do sistema nervoso central o que está incorreto, tá? Então, o sistema nervoso central, vamos lá. Alternativa A. O sistema nervoso central é composto por medula espinhal e encéfalo? Sim. Alternativa B. O encéfalo, parte integrante do sistema nervoso central, é responsável por controlar diversas funções vitais do organismo? Sim, sistema nervoso é super importante. Ainda mais o encéfalo, né? Que é uma característica aí típica de vertebrados. A alternativa C. Fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios nervosos? Sim. A medula espinhal fica alojada no interior do canal, formado pelas perfurações das vértebras, né? E a alternativa E. O sistema nervoso central processa informações vindas de outras partes do corpo, né? Na verdade, eu até me confundi aqui. A alternativa, a questão, ele está pedindo a alternativa incorreta, né? Então, fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios, né? Na verdade, não faz parte do sistema nervoso central. Faz parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, vejam que até a professora aqui, lendo de maneira um pouco rápida, pode se confundir. Então, por isso que a gente tem que ler, né? Vai lá no dia da prova também. Tente ficar calmo. Leia e releia a questão e veja muito bem o que está sendo pedido, tá? Questão número 2. Pode-se dizer que o acúmulo de mercúrio afeta a sobrevivência e o funcionamento dos, né? E aí, tem as lacunas para vocês preencherem. Então, vocês vão procurar a alternativa que preenche corretamente essas lacunas, tá? Para ficar um pouco mais fácil para vocês, a alternativa correta para preencher essas colunas é a alternativa C, né? Neurônios, dentritos e axônios. Aí, vocês vão encaixar, né? Vamos lá encaixar. Pode-se dizer que o acúmulo de mercúrio afeta a sobrevivência e o funcionamento dos neurônios. Tanto a transmissão do impulso nervoso, que ocorre sempre dos dentritos para os axônios. Quanto a liberação de neurotransmissores, né? São prejudicadas. Indica a alternativa correta que complete corretamente as lacunas, né? Então, a alternativa C, neurônio, dendrito e axônio, tá? Questão número 3. Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso, né? Marca alternativa que responde a essa pergunta, né? Questão muito fácil, questão muito simples. Alternativa B, os neurônios, que são as células representantes do sistema nervoso, né? São as células especializadas na propagação do impulso nervoso, correto? Bom, queridos concurseiros, finalizamos essa aula de sistema nervoso, tá? Simples, tranquila. Fiquem atentos para os detalhes, para as diferenças, para as subdivisões do sistema nervoso central, para simpático e simpático, autônomo e periférico, né? Enfim, das ações involuntárias e voluntárias e continuem a fazer questões, continuem a se dedicar, tá? Queridos concurseiros, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.